O que a gente observa hoje em dia é o seguinte, eu achei interessante as palestras que aconteceram aqui ao longo da manhã e uma coisa foi muito interessante falando aqui sobre a questão de resultado, a elevação de barra, a gestão de pessoas e a Cristiane trouxe uma questão muito interessante que todas as empresas falam que é a questão da gestão de pessoas. Isso é um tema tão complexo e tão discutido nas empresas que na maioria das empresas as pessoas acabam perdendo o foco de onde a sua inquietude deve ser colocada, no seu quadrado de gestão, vamos dizer assim, e ele acaba olhando só para a gestão de pessoas. Um grande paradigma que existe dentro das companhias, pelo menos as que eu passo e que eu escuto histórias, é que muita gente que está no primeiro ou no segundo nível de liderança, muitas vezes eles estão se envolvendo na gestão de pessoas. Esses caras estão tendo que descer lá, vem aqui embaixo trabalhar na gestão de pessoas para fazer um movimento e com esse movimento conseguir o engajamento e trazer as pessoas. Ou seja, o que é esse engajamento? É sair lá do posto dele e vem aqui embaixo para tentar gerar inquietude para fazer com que as coisas aconteçam. Isso é um grande desafio, um grande paradigma nos dias de hoje. Porque se nós olharmos a liderança e pararmos para pensar que alguém que tem que estar com a sua inquietude, de o seu foco no amanhã, tiver que pensar na gestão de pessoas hoje, o que vai ser dessa companhia amanhã? Se a gente olhar para um segundo nível de liderança, onde o sujeito tem que estar com a sua inquietude voltada para a gestão do negócio, estratégia, inovação, quebra de paradigma diariamente, ele começar a ter que olhar para a gestão de pessoas, o dia a dia da gestão de pessoas, quem é que vai olhar para a gestão desse negócio? Essa é uma reflexão muito importante que a gente faça nesse momento em que a gente está discutindo aqui gestão e falando da gestão por diversos aspectos e a gente entender que precisamos ser inquietos, sim, precisamos sair da zona de conforto, sim, é muito legal falar sobre isso, é muito legal pensar de uma forma disruptiva, é muito legal pensar de uma maneira diferente, mas precisamos ter foco. Não basta simplesmente sermos inquietos, precisamos ter uma inquietude, mas uma inquietude alinhada com a estratégia e colocada exatamente na posição onde eu preciso atuar para que essa engrenagem e esse organismo vivo chamado empresa funcione. Obrigado. 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 Obrigado.